Depois que a pastora Renálida participou de uma audiência onde o pastor Anderson deu com os dois pés, se autodefendeu e em nenhum momento negou o que falou contra ela sobre a questão dela ser uma estelionatária da fé onde usa o contexto religioso para conquistar financeiramente através de Pix, que nós já sabemos quem é essa mulher uma verdadeira profeta de Araque, na verdade pior do que o profeta de Araque E segundo o que me mandaram aqui, logo após essa audiência, a Renálida resolveu reunir uma galerinha que pelo que eu vi aqui estavam tomando banho de piscina e resolveram fazer um culto para mostrar que ela também faz algum tipo de trabalho para a sociedade Em outras palavras, tentando limpar a sua barra diante da vergonha que ela passou na audiência É sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje, inclusive reagir ao vídeo que me enviaram Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve aí embaixo, não custa nada Se você já é inscrito, verifique se o YouTube não desinscreveu você Deixe seu joinha no decorrer do vídeo Comente também o que você acha dessa palhaçada E vamos para o vídeo de hoje O link que me enviaram é lá do canal Cristão Ativo E veio o recado assim, ó Fala meu amigo Zion, dá uma olhada no vídeo que a Renálida fez logo após a audiência Uma verdadeira palhaçada, como diz você Vamos ver qual é disso aqui, cara Toda maldade, desfaçada de bondade Toda inveja, desfaçada de admiração É rebaído agora Eu neutralizo agora Jesus Toda as promessas que vem do Senhor Não tem promessa de Deus aqui Ah, não vi ninguém se minu aqui não, cara Mas enfim Eu profetizo que no tempo dele nada, a alma vai se cumprir Toda promessa passa pelo teste do tempo Não desista, creia, persevera O choro pode durar uma noite Mas tem a alegria de Deus na vida de vocês Ele conseguiu Malauá, seu irmão Jesus está aqui, meu irmão Jesus está aqui Amém, amém Eita Como profeta, ela é uma baita cantora, né? Se eu não estou enganado Essa casa aqui Eu acho que é daquele cara Que fez o Pix lá Para outra pregadora Adolescente Lá A serva de Deus dos exemplos A tal da Vitória, né? Não sei Mas está aparentando que é a casa dele Ou um local dele Que tem um desenho ali Que lembra ele É, não tem... É Talvez seja seminuo É a galera Os adolescentes aqui de shortinho Alguma coisa assim Isso aqui vai dar direitos autorais, meus amigos Vamos pra frente Desceu o rolo O rolo do mistério O mês do equilíbrio O último mês do ano O mês do equilíbrio O mês do equilíbrio Pra mim Seria o mês de junho Julho, não é? Que equilibra a parada A metade O mês de dezembro O mês do equilíbrio Não pegou legal A borracha do inferno A borracha do inferno não vai apagar O invejoso não vai apagar A borracha do inferno não vai apagar Cara, é uma metralhadora de frases de efeito Me fez lembrar do apóstolo das frases de efeito do pastor Luiz Hermínio O apóstolo Luiz Hermínio As frases de efeito Só vitória, 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 vitória E vitória, vitória É mensagem da cruz Evangelho sem cruz Resumindo Pastorinha também é que decente hoje, né? Só frase de efeito Cara, isso aqui, velho É o que o povo gosta, cara O povo não gosta que você abra a bíblia E pregue um arrependimento Mudança de vida Transformação de caráter De confronto consigo mesmo, né? Isso aqui é só É uma metralhadora, cara Ela faz isso com excelência, né? No final os piques caem E o povo gosta de ouvir isso Ninguém gosta de ser confrontado E nós precisamos entender a diferença de confronto com afronta Afronto é quando você expõe a pessoa ao ridículo Confronto é o que a bíblia faz É você se confrontar Quem confronta ama E aqui fica claro que essa mulher não ama Ninguém que está na sua frente ali Isso aqui foi, no meu ponto de vista Bem aparentando Exatamente como me mandaram o recado Foi algo planejado Só pra ir pra internet E mostrar que ela também cuida de adolescentes Faz algum trabalho social Pra não ficar por baixo do pastor Anderson Silva E eu não estou aqui defendendo o Anderson Silva também Estou falando que elas passam a vergonha Na audiência E logo após saiu esse vídeo aí Segundo o que me informaram, né? Dá pra ver que é planejado Discurso ensaiado de sempre E ela apanhou legal na audiência, meus amigos Deixa bater Que quanto mais bate, cresce Essa é a ideologia Do evangelho pregado A história A história E sabe, aquele que é a vida Não adianta a gente ser turista Eu estou aqui em Cajazeiras Hoje eu sou turista Eu não sei se eu sou turista Eu sou o livro Eu não me levou Mas em arrependimento agora Eu conheço lugares na cidade Sim ou não? Sim Às vezes na presença de Deus Nós somos como turistas Só buscamos quando é conveniente Estou passando por um momento Cara, ela está se contradizendo Ela prega só isso, velho Só isso que ela prega Às vezes quando estamos Só buscamos a presença de Deus Quando estamos precisando de alguma coisa Ela só prega isso Em nenhum momento Você vê uma mensagem dela Confrontando o pecador É complicado Professores, Deus não quer isso Deus quer que a gente more na presença dele Abri-te Abri-te ao vejo que morar Deus não é que você sobe Deus quer que a gente more na presença dele Para morar dentro de um contexto Onde você decide Geralmente tem regras Para morar na presença de Deus Tem as regras estabelecidas por ele Já começa o confronto com a vida Um caráter em santidade Longe do engano, da mentira Coisa que ela não vive Cara, que palhaçada Cara, que desperdício Cara, que desperdício Cara, eu fico olhando isso aqui Um desperdício Uma galera ali na frente Disponível a ouvir ela Onde está Um sermão Onde venha trazer Conscientização de vida Transformada com Deus Velho, ela cita uma coisa ou outra E só mensagem E só frases de efeito E quando você pensa Que ela vai fazer algo legal Algo coerente Acaba caindo de volta É o que ela só sabe fazer isso Tô caindo de volta Vai pra frente Sejam louvores Sejam louvores Uma das pessoas sabe que eu não consigo saber conta Que minha vida também conta Nasceu uma experiência Apenas eu nem vou explicar Eu não consigo transparência muito Toda cidade foi Para conversar sobre essas coisas Eu acho Mas Parece que a coisa que eu entrei aqui Eu vi a minha vida Eu vi isso tudo E que eu vi a minha vida E que eu vi o outro E é graças a esse momento Que se eu tivesse mais um momento Com a minha mãe Manda pra mim orações E as vezes eu vou mandar E tem que ir capaz É porque eu ganho em Deus E As vezes eu não tinha muito jeito De falar com ele Eu sabia que Eu não conseguia Me expressar com ele E depois que você veio aqui Vou dizer Eu achava que tudo Você vai ter Que dó que dá essa turma Alguma sedenta Sendo tratada Escaso É As irmãzinhas Também não são ali Né cara Que dó cara Ah Zai Mas é um trabalho De evangelismo É um trabalho De De atrativo Para atrair eles Cara Isso aqui pra mim É um desrespeito Com a alma No meu ponto de vista Ridículo Crianças Adolescentes Com a vida Pecaminosa Ativa E ela vai lá E pregam a massagem No ego deles E emociona Todo mundo E Confronto Vida Vida com Deus Apontamento De caminho Da cruz Nada Imagina um som que tá rolando ali Né cara Uma molecada Aflorando A adolescente A juventude Né Sangue pulsando E as irmãzinhas Todas bem Vestidas Só que não Mas o cara Tem que ficar Concentrado Ali Cara Comente aí embaixo O que vocês acham Se concordam comigo Porque eu não tô Botando fé Nas paradas Aqui não Tá adorando Bem trajada A irmã Adorando Aqui E Deus falando Profetada Pegando A pergunta que eu faço Será que ela vai dar Prosseguimento Na transformação De vida Desses jovens Aí Ou foi só pra Aparecer E mostrar Nas redes sociais Fica a pergunta No ar Será que vai ter Comprometimento De acompanhar Pastorear Esses adolescentes Aí Eu acho que não Né cara A gente já sabe Como acaba isso É um evangelho Totalmente sem cruz Promete o céu Porém o compromisso De vida Não Sem contar Que um evangelho Desse aqui Sem cruz É um evangelho Limitado Porque não Transforma O interior Do ser humano Essa é a pegada E a transformação Tem que ser lá dentro É de dentro Pra fora E reflete Amém Nos cobre com teu sangue Nos cobre com teu sangue Nos cobre com teu sangue E guarda Senhor E guarda Senhor E protege Senhor E protege Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém Que coisa linda Ver minha casa Desse É a casa É do cara Cara que dó Dessa turma Esse abraçando Isso é Deus Terminou a reunião Todo mundo continua na mesma vida Perversa A verdade é essa E termina por aqui Segundo as informações Depois que ela Terminou Esse Esse momento aí Ela fez uma postagem Fazendo questão De ostentar Esse Trabalho Com essas Com esses adolescentes Jovens Deixando claro Que Deus tinha dado Pra ela uma igreja Tipo uma igreja Não física Mas uma igreja O povo ali A pergunta Que eu faço Será que ela vai Cuidar Pastorear Dessa turma aí Ou foi só para o momento Dar uma Comovida Resumindo meus amigos Isso aqui é um evangelho Sem cruz No meu ponto de vista Infelizmente Se você for pesquisar Esses adolescentes Esses jovens aí Estão vivendo Na libertinagem Porque é claro Se você ver O vídeo completo Que está lá no canal Do Cristão Ativo Você vai ver Provando Que as coisas Até tem imagens aqui Deixa eu ver Se eu consigo achar aqui Ó Tem romance Por isso que eu já jogo Com romance Porque eu não gosto De arrodear Aí diz que Porque a primeira vez Foi boa Aí você vai ficando Mas é porque está bom O negócio Aí você tem um clima Quando tem um clima Cara É isso aí Infelizmente Estava no lugar certo Com Um trabalho errado Aos olhos de muito Nossa Está pegando pesado Com a Renálida Não Aos olhos de muito Nossa Foi um momento emocionante Só emoção Porque transformação Pode ter certeza Que não houve E segundo o comentário Que veio pra mim Ficou bem claro Ó Essa reunião Foi combinada Pra que ela Depois da audiência Mostrasse uma certa Aparência De mulher de Deus Isso é fato Não passa de uma reunião Combinada Porque na audiência Que ela teve Com o Anderson Silva O cara esculachou Meus amigos Desmascarou ela Se você não viu Até tem vídeo Aqui no meu canal A respeito disso Se você diz ser discípulo De Cristo Você tem que realmente Viver o que O evangelho Exige Sem Jamais Esquecendo Da cruz É isso que eu penso Pra quem Quer viver uma vida Cristã de verdade Agora pra você Que vai nos botecos Da Aleluia Essas empresas E vai atrás Dessas profetaiadas Aí meus amigos A pergunta que eu faço Por que vai se escandalizar Se isso aí É uma anarquia Amém E está mais do que provado De que Deus Nesse contexto Não existe Se você quer Viver uma vida com Deus Cai fora disso O quanto antes Para que você Não venha viver Ou sofrer Danos emocionais Decepções E futuro Problemas sérios Principalmente Com a sua vida Vida com Deus É outra coisa É outro contexto É outra maneira Pregar o evangelho É outra coisa Esse tipo de evangelho Pregado aí Cara É um verdadeiro Caça-níquei E eu encerro o vídeo Dizendo uma coisa Eu sinceramente Não entendo Cara Um indivíduo Que pega Enche a sua casa De jovens Sexualizados E traz E traz uma pastora Eu fico me perguntando Onde estão os pais Dessas crianças Porque são adolescentes Jovens aí Adolescentes Onde estão os pais As famílias Não tem lei Não tem lei Não tem lei Aí tu pegar uma criança Um adolescente Ensinar a trabalhar A justiça cai em cima Mas pra esse tipo de coisa Não existe Uma fiscalização Um grupo enorme De jovens e adolescentes Dentro de uma casa Como eu falei Sexualizados Tomando banho de piscina Fumando Bebendo E ninguém está aí Pra nada Aí a Renálida Vai lá E ainda tira proveito Tira uma onda em cima Sinceramente Quem tem amor ao próximo Eu fico com pena Com dó Desses jovens Uma geração Perdida E que infelizmente Quando procuro Se encontrar Dentro do contexto religioso Acaba se perdendo Mais ainda E pra você Que vem aqui E diz que eu estou julgando Meu amigo Come pouco Dá lugar pra outro E cai fora Se você concorda comigo Deixe seu comentário Embaixo Se inscreve no canal Se você já é inscrito Verifica sua inscrição Deixe seu joinha Que é importante Não custa nada Me segue lá Nas demais redes sociais E esse é o canal Falasar Estamos juntos Por um Brasil E um mundo melhor Que está complicado 2024 está chegando É só Deus na causa Música 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 Música